Fala galera, aqui é o GarotoFazen, e bom, no vídeo de hoje, vamos falar sobre como fazer um sidechain em plugins de terceiros aqui no FL Studio. Caso você não saiba, o FL Studio permite você fazer sidechain com seus próprios plugins, sendo eles nativos da Dole, é algo mais prático. Uma das várias formas que você tem como fazer isso é com o Fruit Limiter. Eu tenho aqui o Pad, onde eu quero que ele abra um espaço pro Plug. Então, aqui, a gente vai vir aqui na parte de compressão, mas antes, você tem que vir aqui no Plug, e vir aqui nessa setinha no final da trilha. Com o direito do mouse, você vai clicar aqui, ó, Sidechain Tutistrack. Vai criar uma ligação aqui, não tá enviando o sinal daqui pra cá na questão de volume, mas sim alguns dados ali, algumas informações pra fazer esse sidechain. Então, agora sim, você volta no Pad e vai ali no Fruit Limiter. Aqui em compressão, você clica aqui na caixinha de sidechain e apenas arrasta pra cima. Então, pronto. Agora você vai trabalhar aqui com esses parâmetros pra fazer um sidechain entre os dois canais. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Você conseguiu perceber? Teve um momento ali que eu exagerei justamente pra ficar visível essa mudança ali quando a gente tá aplicando o sidechain entre um instrumento no outro. E, bom, é dessa forma que você faz com plugins nativos, o que não é o tema do vídeo, mas eu quis frisar aqui, pra caso você não saiba fazer, também é uma maneira. Agora, pra fazer um sidechain com um plugin externo, é preciso que ele tenha ali essa função dentro dele. Aqui eu vou estar utilizando o Wolf Compressor, que já tem vídeo no canal. Então, depois desse você pode conferir, tá no card. E aqui, ele tem uma função de fazer esse sidechain. Aqui. Quando a gente expande, tem essa parte aqui, onde tem alguns parâmetros dedicados a isso. Então, o que a gente faz é basicamente um processo semelhante ao anterior. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho. Temos aqui vários conteúdos já publicados, sendo typebits ou até conteúdos mais técnicos. E, bom, isso tá sendo atualizado semanalmente. Se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro assim que é lançado. Então, a gente vem aqui embaixo de novo, vai aqui em Sidechain to Distract, clica e pronto. Isso daqui é o mesmo caminho que a gente fez anteriormente. Só isso não significa que o sidechain já tá pronto, ó. É indiferente, ainda não tá completo. Então, a gente tem que vir aqui em cima nas configurações, vai aqui em configurações do plugin. E você vem aqui na parte de processamento. Então, aqui, você vai aqui nessa opção de Sidechain e simplesmente arrasta aqui pra 1. Pronto, agora sim o sidechain tá ligado e eu vou começar a mexer aqui pra vocês perceberem melhor. Agora sim deu pra perceber bastante, né? Eu exagerei muito e, bom, além de fazer um bypass aqui pra poder comparar, você também consegue analisar aqui a diferença mesmo de volume. E, bom, é dessa maneira que você faz um sidechain com plugins externos no FL Studio. Lembrando que o plugin, ele precisa ter essa opção pra você conseguir fazer, né? Então, o vídeo já vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like e um feedback nos comentários. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra receber mais vídeos como este. Se inscrever e ativar o sininho pra receber mais vídeos. Se inscrever e ativar o sininho pra receber mais vídeos.